Estrelado por Mariana Chimenez e Vladimir Brista e disponível em streaming, Capitú e o Capítulo é uma leitura muito autoral do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, pelo diretor Júlio Bressani, que conversou com Entre Linhas sobre o longa-metragem. Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Capitú não é nenhuma adaptação, nenhuma versão do Dom Casmurro. É uma distorção do Dom Casmurro, segundo o amigo do Haroldo de Campos. E numa conversa com ele, mas ele disse só que nós temos que ver o seguinte. A questão do Capitú, se ela traiu, se ela não traiu, isso é uma questão secundária. O importante no Capitú, no Dom Casmurro, não é a Capitú, é o Capitú. Entendi a sugestão como Capitú se é uma fonte. Como você vem fazendo a leitura? Vem fazendo. Com atenção em cima daquele texto. Aí interrompe. Mas continua. Continua a leitura. Mas depois a outra. Mas tem uma opção atrás da outra de uma leitura que continua o texto. Só interrompe. O filme, na verdade, ele esconde o cinema. O cinema está oculto no filme. O cinema precisa de certas preces na percepção do filme para ver como o cinema organiza aquilo ali. Eu me tornava escobar para você. Não há tanta surpresa quanto a inversão, essas relações que aparecem aqui ou ali. Não já está indicado, tem alguma indicação dessa no livro. E é uma coisa que aparece também como uma espécie de componente do ciúme. O ciúme, eu lhe disse, o ciúme como uma espécie de uma climbra mental que amarra em si próprio, dificulta os seus movimentos. E isso é uma coisa que está um pouco dentro do texto. O ciúme tem esse componente de dubiedade, de alguma coisa que provoca aquilo.